A Panvel, como em todos os natais, preparou um kit exclusivo, especial para os seus clientes. Alexandre Appel esteve na loja da Panvel, na Casemiro de Abreu, para conferir esses kits que são ótimas lembranças de Natal. E fique atento, pois no final da matéria uma promoção exclusiva para os telespectadores será feita. Nós estamos na Panvel, da Casemiro de Abreu, uma loja padrão. Estou com a Luísa Plentes, que é gerente de gestão de produtos da Panvel. Luísa, essa loja é um padrão diferenciado. Ela tem uma linha muito grande de produtos para uso pessoal, artigos de beleza. É isso mesmo, não é? Sim, é isso e a gente também trabalha muito com produtos de sugestões de presentes também aqui. Então, linhas mais tops, mais premium, a gente consegue trabalhar nessa loja também. É uma loja conceito nossa. Loja conceito. Nós estamos às vespas do Natal. Muita gente está deprimida por uma porção de coisas. Eu não vou nem entrar no mérito dessas coisas. Esse ano para o Brasil foi muito ruim mesmo. Mas na última hora dá vontade de dar um presentinho para alguém. A Panvel tem umas dicas muito interessantes que a Luísa vai mostrar para nós agora. No final dessa reportagem que nós estamos fazendo aqui na Panvel da Casemiro de Abreu, nós vamos sortear para os dois primeiros telespectadores que ligarem um kitzinho da Panvel com essas sugestões. Vamos mostrar, Luísa? Vamos, vamos mostrar as nossas sugestões. Então, vamos lá. Olha, e não precisa ir muito longe. Vamos começar por onde? Por aqui, por ali, por aqui? Vamos começar aqui com a linha masculina, então. A gente trabalhou nesse Natal com algumas sugestões de presente. A gente sempre tem o desafio de trazer produtos variados. Então, esse ano a gente trabalhou fortemente com a linha Action, com três kits. Um kit de sabonetinhos, então aquela questão da lembrancinha para os homens, a R$17,95. E duas sugestões bem bacanas com a nossa linha de nossas colônias, né? A linha com o Action Sport, R$59,95, leva a Del Colônia e um cinto ajustável. Cinto ajustável, como é que é? Serve em qualquer circunferência? Em qualquer circunferência. A gente só faz o corte, só faz o ajuste no cinto para ficar direitinho. E esse kit do Action Home, que vem uma carteira, espuma de barba e um bálsamo pós-barba. Muito interessante. Então, cuidar da barba dos homens aí nessa ocasião. E temos também um kit que a gente gosta também de trabalhar, que é da linha Homem. Que é que vem uma necessária e uma espuma de barba e é um kit que a gente pode abrir e complementar. Então, também se o nosso cliente achou que é um kit que poderia ter mais coisas, é só colocar dentro aqui da necessária e a gente complementa o presente. E além disso, a nossa linha original é uma linha que a gente lançou no Dia dos Pais. Me lembro. Um grande sucesso, né? Foi um sucesso e por isso era para ser edição limitada. Nós trouxemos de volta agora para o Natal uma linha de cuidados aí para barba e cabelo dos nossos clientes. Não dá para ver a possibilidade de preço. 17, o máximo aqui que eu estou vendo é 59,95, 60 reais. 44,95, 21. Esse kit 25, essa necessária, podendo colocar mais alguma coisa dentro, não vai... Faz o complemento da forma como for melhor. Muito bem. Vamos agora mostrar esse lado aqui. O que nós temos aqui? Bom, aqui a gente tem uma variedade, então, para o público feminino, que é o nosso público querido, que a gente tem sempre um desafio de reinventar e de criar novas sugestões de presente. Reinventar. Achou isso muito legal. Sim, sempre. É um desafio a cada campanha de Natal. Pegando agora a final de ano, a questão das energias, a gente tem a linha Bons Fluidos. Aqui é um kitzinho com dois sabonetes, bem legais, porque eles são em formato de trevo, então, eles são destacáveis, né? Então, para servir como lembrança também, um kit... Os nossos kits... Barato, hein? Três reais. Baratos. Eles são muito legais, assim, porque eles têm essa variedade de preço, então, tem para todos os públicos. E os nossos kits, os nossos presentes, eles são muito usados para Amigo Secreto, nessa época. Amigo Secreto é uma coisa muito legal, eu gosto muito. Além, assim, do presente para a família, para os amigos, o Amigo Secreto, ele é bem explorado. Então, o nosso kit Bons Fluidos e esse daqui, que vem com um aromatizador de ambientes de arruda, o sabonete líquido de mel e um chaveirinho aqui com muitas energias aí para espantar um mau olhado. Aí, a gente tem kits de todas as linhas que a gente trabalha, as nossas linhas, que a gente chama as linhas presenteáveis. Kit da linha Secret, da linha da versão de Sexy Moments. Linha Vert, então, também, esse aqui é muito legal. Mostra, 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 mostra. É uma arvorezinha e ela é uma árvore para guardar bijuteria, joias, né? Então, a gente pintura os anéis, os pulseiras e tal. Coisa de mulher mesmo. Coisa de mulher, detalhe de mulher. Então, a gente tem aqui esse kit bem bacana e bem diferente. Qual é o preço desse? Esse está R$ 35,95. Depois, a gente tem dois kits bem legais, que é a nossa linha de leite de cabra, a nossa linha... Essa é bárbara. É, a gente é uma linha super campeã nossa, que são miniaturas, né? Então, a gente tem o hidratante, o creme mãos e aí o sabonete líquido, também, como uma lembrancinha, um mimozinho, assim. Esse custa R$ 27,95. Preço muito em conta. Pode pagar com cartão, cartão de débito, cartão de crédito. Dinheiro, enfim. E o cartão Pão Véu ainda acredita pontos. Sim, exatamente. Pode usar o cartão Fidelidade para pontuar também na qualquer compra, inclusive, os nossos kits de Natal. Agora, aqui tem uma coisa que eu gosto muito. Vem para cá para me explicar isso aqui para o nosso telespectador que nos assiste. Isso aqui, telespectador, é a linha Casa. Eu adoro cheirinhos dentro de casa. Explica um pouquinho para nós. Pois é, foi também um lançamento que a gente fez no Natal do ano passado, a linha Casa. E a gente trouxe duas versões, né? A bambu e flor de cerejeira. E esse ano a gente traz uma nova fragrância que é a brisa. Então, assim, para aquela pessoa que tem dúvida no presente, não sabe o gosto, o estilo da pessoa. Então, presentei a casa, né? Então, são fragrâncias bem agradáveis, florais, mais fresquinhas. E aí a gente tem, então, o difusor de aromas, que é aquela embalagem que tem as varetas. As varetas, os pauzinhos. A difusão. Tem a água perfumada, que é legal para borrifar lençóis, toalhas. Toalhas de banho. Toalhas de banho. E com cheirozinho. Enfim, exatamente. O spray de ambiente, o home spray. Então, além das varetas para o ambiente, a gente tem o home spray para borrifar no ambiente. Flor de laranjeira, é esse? Cerejeira. Cerejeira. É. Mas é uma delícia, né? Que coisa maravilhosa. Tem desde uma fragrância fresquinha, que é brisa, que a gente lança. A flor de cerejeira, mais floralzinha, mais doce, então. E a bambu, que é uma fragrância mais universal, assim. E temos os nossos sachês também, que eles são bem legais, que é para colocar no armário. No armário com as roupas. E ele vem com um cabidezinho, assim, para pendurar, como se fosse um cabide. Fica as roupas todas com cheirinho gostoso. As roupas ficam perfumadas, o ambiente fica perfumado. E a gente trouxe esse ano, também como novidade da versão bambu, é a única versão que tem um sabonete líquido. Então, bambu, a gente também, para deixar no lavabo, no banheiro, receber... Ah, tem um sabonete líquido esse ano. Sabonete líquido, exatamente. Então, dá para fazer uma composição do home spray, por exemplo. Faz um kit. Do sabonete líquido, faz um kitzinho. Isso a gente trabalha bastante na Panvel, né? A gente tem uma variedade de produtos, de linhas, que a gente pode, daí, fazer essa questão do monte e seu presente, que a gente brinca. Isso é legal. Então, temos embalagens de presente e o cliente pode vir aqui e montar. Bom, não gostou dessas ofertas que a gente montou, pode vir aqui e montar de acordo com o melhor gosto, né? Então, pegar os produtos e fazer a melhor composição. Então, o consumidor comprando de última hora, o horário de funcionamento das lojas Panvel na Vespa de Natal, dia 24, enfim. Eles, em alguns pontos, eles vão até as 20 horas, no próprio dia 24, né? Lembrando que a gente tem outros canais de venda também, né? O app da Panvel. Isso. O Alô Panvel, que é a nossa delivery, teleentrega. O site da Panvel também entregando, né? Nas regiões, Porto Alegre principalmente, a gente tem entrega mesmo pelo site em até duas horas. Então, a gente pode também explorar, se não deu tempo de ir nas nossas lojas, comprar também através dos nossos outros canais. Vamos chamar a nossa farmacêutica, Daniele. Daniele, por favor, dá um pulinho aqui, Daniele. Um pulinho aqui. É a farmacêutica aqui dessa loja da Casimiro de Abreu. Daniele, vocês vão funcionar na Vespa de Natal até que horas? Até às 11 horas. É segunda, sexta-feira, às 11 horas. Sábado, horário pouco reduzido. Mas a loja abre das 7h30 até às 11h, direto. Isso é uma coisa importante que na Panvel, todas as lojas Panvel, nós temos um farmacêutico que orienta. Agora há pouco eu vi uma moça aqui, preocupada com curativo, mostrou a perna para ela. E a Dani já orientou o tipo de esparadrape. Eu estou só vendo ali a importância do farmacêutico. O farmacêutico é o protetor do consumidor, Luiz. Eu costumo chamar assim. Porque ele está ali para te ajudar. Ele é a pessoa indispensável. Às vezes a pessoa sai do médico com aquela receita. Não sabe como usa aquilo. Esqueceu qual é a posologia. De quanto em quantas horas. Não sabe nada mais. Saiu do médico. Não sabe mais nada. Aí chega na farmácia. Aquele preço é caro. Ele não sabe como usar. Chega o farmacêutico que resolve tudo. Ele só pode trocar por esse. Ele só toma assim, toma assim. Ele toma a nota de tudo e sai feliz da vida. Isso é o papel de vocês. Eu peço. Isso é um dever de vocês, Daniel. Eu até apelo que os farmacêuticos, os teus colegas, continuem com essa postura. Diante do consumidor, vocês são muito importantes nesse mercado para a proteção de nós, cidadãos. É verdade. Além de ajudar a estudar alguma letra de médico, alguma posologia, eles desconfiam no que a gente fala. Eles têm a confiança da nossa palavra. Então, a partir do que a gente fala, eles saem daqui seguros, que estão levando o medicamento certo. Vai tomar a posologia certa, o tempo correto. Então, é uma segurança que eles têm do farmacêutico que está presente no balcão, para ajudar eles. É isso aí. Viu? Que coisa boa. Então, quem vier aqui na loja da Casimiro, encontra a Daniele em alguma dúvida. Se não, muito bem entendido. O pessoal todo é excelente. Agora é o seguinte. Nós vamos fazer um carinho para o nosso telespectador. É isso, Luísa? Vamos, como sempre. E eles merecem, com certeza. O que nós vamos fazer? Dois kits. Nós vamos sortear os dois primeiros que ligarem. O telefone está na tela. Quais são os kits? Mostra para a gente. A gente vai trabalhar com o kit de Panvel Secret, que leva essa necessaire. Um aloção de adiante. Um feminino. O kit feminino. E vamos oferecer também, então, um kit masculino, que é o kit da linha Panvel Action Home. Vamos mostrar aqui. Então, a gente oferece um kit, um masculino e um feminino, para os dois primeiros clientes que ligarem, né? Ligarem para nós. Me diz uma coisa. Retira aqui na Casimiro de Abreu? Ou pode ser numa outra loja? Às vezes a pessoa está no bairro, Glória, Teresópolis, tem uma Panvel lá. Pode ir em outro bairro? Pode ir em outro bairro. É só a gente combinar, fazer a melhor entrega. De repente, na ligação, quando for fazer a ligação, já diz qual é o melhor local, que a gente organiza isso, sim, e faz a entrega na proximidade da sua residência. Olha aí, preste atenção. Você que ligou agora e ganhou esse kit, você vai dizer para a pessoa que está atendendo o telefone. O telefone está na tela, 3779-06-02, está na tela. Você vai dizer qual Panvel que você quer retirar. A pessoa mora lá em Teresópolis, não vai vir até a Casimiro de Abreu. Mora na Glória, a mesma coisa. Mora na Zona Norte de Porto Alegre, para vir até aqui. É tão difícil o deslocamento. Às vezes a pessoa tem idade, tem problema de saúde. Vamos fazer esse carinho, então? Com certeza. É só, então, dizer qual é a Panvel mais próxima de sua residência, ou do melhor local, e a gente faz a entrega lá nesse local. Então, está resolvido. Desejar aí para o nosso telespectador, que nos brinda com a sua audiência em toda a região metropolitana, um bom final de ano, né, Luísa? Que as pessoas consigam ainda, com o espírito de Natal, se encontrar e reencontrar com os amigos, com aqueles que nos são queridos, né, Luísa? Parabéns pelo teu trabalho, Luísa Plentes. Obrigada, um bom Natal para todo mundo e para os telespectadores também. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, obrigada. Muito bem. Daqui da Panvel, da Casimir de Abreu, esse espaço de beleza, loja, conceito, para o Jornal do Consumidor, Alexandre Apel. Obrigada. Obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho